Como é que faz pra dar um mortal na praia? Não consegue. Não consegue? Mas aonde que você viu alguém dando um mortal? Nada. Quem foi que você viu dando um mortal, filho? Sou eu, mãe. Só você? Você quer lutar? Lutar capoeira? Será que é legal? Ah, machucou? Oh, meu Deus do céu. Doeu muito? Isso dói. Dói mesmo. Olha, a gente vai escritura de tartaruga. Tartaruga. Que faz nossa água. É mesmo? Que faz nossa carne. Verdade. Cuidado com a tartaruga. Cuidado com a tartaruga? Sim. Oi. 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 Como não fez isso? Uma coxinha, tipo qual? Sim. Ai, meu Deus. Cuidado com a tartaruga. Viu? Vamos. E no outro. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Deixa o like. Tchau, tchau, pessoal. Deixa o like. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.